E eu, eu acho que eu vou te Estamos jogando Phantom Versus aqui em Roblox Inédito no canal Tá vendo o cara? Morreu Morri É, morreu Aqui é onde? Achei Estava na mesma posição, só que tava mais pra direita Eu acertei, me tiro nele Matou? Eu acho que eu matei ele e ele me matou Esqueci de clicar pra lá sem você Mas eu tava morto? Tô te vendo, tô te vendo Você tá na mesma posição ou você morreu também? Morri Ah, cuidado Matei um ali Tem gente lá dentro Cuidado, tô na lateral aqui, ó Matei Nossa, matei Duas horas pra acertar, ele entrou ali dentro Será que eu consegui ir pra lá? Matei Vai lá, boa sorte Eu sei que você é bom no sniper Salva aí Ai, ai, ai Tô levando tiro, não sei de onde Tá aí dentro Ah, tiro, tiro É, tiro Caraca, fugiu, maluco Ae Cadê o cara? Será que eu consigo pegar? Peguei Ah, morri Caramba, cara, nossa Quando você morreu eu ia nascer já, não sei Ah, tem um cara ali, ó Aproveita Não, não, nem deu tempo Ah, muito rápido Vou ter que pegar o jeito desse jogo aqui, eu não consigo não Tem um cara ali embaixo Tem um cara ali embaixo Tão atrás dele Ah, no canto esquerdo ali é... O que será que é? Que que aquilo não é nada? Pontos, nossa, de morte, sei lá Que canto esquerdo, o que que tem ali? Tem uns números em cima do mapa Ah, é o ponto de cada time Então, né, esse nós é Ghost, né? É Victory Temos ganhando Deus, caso Agora que eu consegui um lugar foda aqui Tá, eu tô numa posição boa pra Sniper Eu também tô Mas é tão boa e tão óbvio É, então Porra, nem deu tempo no matar o cara Ué, da onde que tá o cara que tá atirando aqui? Aqui embaixo? A galera já sabe que pode mudar. Nossa, atrás de mim. Ih, chegou uma galera ali. Eu vou nascer em você, beleza? Beleza. Ok, vou com essa daqui mesmo. Depois eu mostro as outras armas pra galera. Até esqueci disso aí. Poguei. Aqui ó, tem gente aqui embaixo. Quebrei o vidro aqui. Não tem não. É você que tá atirando, é, né? Sou eu. Tem na montanha lá, ó. Espotou. Não fui eu, não sei como fazer. Atrás tem gente, mas é da nossa amizade aí. Nossa amizade. Tô da amizade, se preocupa não. Tô dando a volta aqui. Lá em cima, na ponte lá. Tô longe, eu entrei no prédio que tinha aí na frente. Eu tô perdido aqui dentro. Ok. Como é que eu saio? Deixa eu voltar pra cá, viu? Lá. Eu vi os caras passando aqui. Matei um. Ah, mancada. Morri pro outro. Ah, vacilo. Ok. Um dia eu consigo. Tô aqui. Vai ser aleatório, devia ter ido pro net. Ah, ali dentro do... Dentro da garagem tem gente lá. Tá cheio de gente. Os caras passaram por mim pra ir pra lá. Aí eu morri. Ok, como é que tá aqui? Ah, parece ele... Ele apareceu. Matou? Não. Eu não esperava que ele fosse aparecer mesmo. Você conseguiu marcar os caras? Não. Eu tô tudo em cima da ponte lá. Opa, opa, opa. Calma. Sem violência. Ah, meu Deus. Nas costas. Ih, matei. Ué? Tem um cara vindo aqui na direita de um dos prédios onde eu tô. Tentar matar ele. Morreu já. Wtf. Tem um no telhado dessa construção aí, ó. Beleza. Vou trocar a arma. Tá vendo alguém? Eu vou andar com os caras. Não andar sozinho, não. Ai. Toma aí. Tiro. Morri. Morri. É o primeiro que eu... Agora que eu morri só. Matei 11 e morri 3. Caramba, véi. Isso aí. Eu nasci junto aqui agora. Cuidado. Tô de sniper. Eu tenho que tomar cuidado. E aí? É, tá longe. Matei um daqui. Ali dentro. Do... 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 Da construção. Tem uma galera aqui. Aqui, ó. Matei. Matei. Eita. Tem como subir aqui? Tem. Ai meu Deus, tá aqui. Morri. Matei. Recarregar. Foi mal. Sim, de novo. Tem mais, tem mais. Tem mais que morri. Ixi. Nem deu tempo de eu nascer, hein. Nem vi o cara direito. Tá, vou mostrar aqui só. Suporte tem essa arma. Recon. Que é a que o dead tá. Que é sniper. Scoot. Fica aqui no dead. Ah, nossa. Aqui é um ponto bom já, hein. Né? Cê veio em alguém ou saiu só aleatório aqui? Lá embaixo, na parte de baixo do prédio ali, ó. Tem uma galera. Ai ai, tomei tiro. Não sei da onde. Entendeu? Não. Acho que tá reto aqui na ponte. Ah, tá reto na ponte aqui, ó. Não, não é não. Do lado direito. Tem sniper em cima? É, eu tô tomando tiro dali de dentro da construção, eu acho. Então, no andar de cima ali, ó. Tá subindo, tá subindo. Achei. Não se matei. Aí sim, hein. Tem mais ainda, tem uma galera lá. Tem, tava subindo dois, só que o outro foi tudo pra direita. Ai, tomei. Tira. Cai e errou. Sorte que é ruim. Não, não morri. Tô vendo, tô vendo. Eu não. Acho que eu matei. Eu comento pouca vida. Onde que eu vejo minha vida? Tô dando uma de sniper. É, tem sniper aqui. Você tá de arma errada. É, tem sniper aqui. Você tá de arma errada. Ai, parece que eu morri. Ó, te subiu um cara ali, bem pela rampa. Eu morri. Nossa, o cara sobe no muro ali. Cadê o seu? Eu não nasci aqui. Não morre. Tô aí, eu nasci aqui. Tem um cara lá dentro. Tira lá de baixo e errei o tio nele. Era lá, foi mal. Não sei se você mirar nele. Coloquei ele pra correr. Ah lá, matei. Nossa, foi uma só. Morri. Cuidado. Foi uma só. Estralou no ouvidinho ali. Ai, cadê? Tá aqui. Minha arma. Nossa senhora. Ah, nas costas, nas costas. Caramba, e agora? Morreu. Acho que tá bom, né? Manda a gente aí pra galera. A gente continua em algum outro episódio, se for continuar. É, isso aí. Tchau. Só dá aquele like. Se quiser que eu segue e continue. Sério não, né? Se quiser a gente traga mais vídeos aí pro canal de Roblox, Phantom Forces e por aí vai. Mas é isso aí galera. Falou mesmo, todo mundo que assistiu e curtiu. Bora deixar o apoio aí como o Dan disse. O canal do Twitter dele também vai estar na descrição. Mas por enquanto é só aí. Vamos que vamos. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E partiu! Tchau. Tchau.